A mulher de 24 anos, aí já é um crime né, ela foi esfaqueada na saída de uma festa no bairro Cariru, em Patinga. Ao chegar no hospital, a polícia descobriu que tinha um mandado de prisão em aberto em desfavor dessa mulher. Você vai contar o enredo disso pra gente aí Gisele? Foi uma festa no bairro Cariru, aqui em Patinga, e essa tentativa de homicídio aconteceu segundo a polícia após o fim dessa festa. A vítima contou à polícia que a suspeita por essa tentativa seria uma outra mulher de 28 anos, atual companheira do ex-namorado dela. Ela conta inclusive que nessa festa, durante essa festa, ela tinha sofrido várias ameaças por parte dessa mulher e que na saída a vítima sofreu quatro perfurações. Na barriga, no peito, também teve cortes no pescoço, foi socorrida e permaneceu internada. A polícia chegou a fazer o rastreamento, fez o rastreamento, porque as testemunhas disseram que essa suspeita indicada pela vítima havia fugido em um carro com outras três pessoas. A polícia fez a abordagem neste carro e no carro os militares encontraram porções de cocaína, mais de 800 reais em dinheiro, porém, a suspeita já não estava mais no veículo. As outras três pessoas que estavam nesse carro foram conduzidas para a delegacia. E o que chama atenção nesta ocorrência é que contra a vítima, a mulher esfaqueada havia um mandado de prisão contra ela. A polícia não informou por qual motivo havia esse mandado de prisão, apenas disse que ele será cumprido logo após ela se recuperar dos ferimentos. É, assim que tiver alta médica, já vai estar ali sendo escoltada, né, para dar cumprimento a esse mandado de prisão que está em aberto. Fazer o quê? Fazer o quê, né?